Oi meninas, hoje eu vim mostrar pra vocês o meu primeiro contato com o Poneon. Comecei esponjando uma borboleta, utilizando tinta de tecido branca e esse molde da Kadesifos. E depois de seco, com o auxílio de um pincel, eu vim espalhando o pó sobre a borboleta. Depois eu limpei o meu pincel e vim trabalhando em cima das divisas pra retirar a marcação. Daí é só fazer a limpeza pra poder trabalhar o contorno. Pro contorno eu utilizei tinta de tecido preta e um pincel da Relumine adaptado. Eu fui fazendo o contorno. Fiz aí o contorno das asas, puxei uns tracinhos, o corpinho da borboleta. Dei aí uma leve escurecida nessa parte da asa. E depois do contorno seco, eu vim com o dedo mesmo, aplicando purpurina por cima, pra ficar com o efeito dourado. E aqui tá o resultado da nossa borboleta feita com pó neon. Eu gostei, e vocês?